Tenho a grande satisfação de estar trabalhando com esse projeto, que é o desenho animado ambiental, que ele une meus conhecimentos na área do design, na prática de um projeto e de um produto voltado à educação, à educação ambiental. No começo, a ideia era simplesmente trabalhar com animação, simplesmente envolver a temática do meio ambiente nas animações. Com o tempo, a gente foi discutindo, foi aprimorando, foi descobrindo novas oportunidades, uma discussão muito gratificante, muito construtiva entre a minha pessoa, os técnicos, os professores envolvidos e, principalmente, os alunos. Então, a gente construiu esse DVD, esse DVD que tem essa finalidade de levar a discussão, a discussão e a formação crítica, digamos assim, para as pessoas falarem sobre o meio ambiente. O meio ambiente não como um objeto, não como um produto, mas como um todo, como nós presentes nesse todo. E essa consciência foi adquirida graças a esse trabalho, a esse trabalho envolvendo essa interdisciplinaridade entre o design e a educação. O design, ele veio para trabalhar na questão conceitual também, mas a gente usou a ferramenta da produção do desenho animado, da criação dos roteiros, da criação dos storyboards, da criação dos layouts, das criações de todos os cenários, de todo o figurino, digamos assim. E o trabalho ficou rico. Cada animação, ele teve uns toques diferentes, um som diferente, um traço diferente. E isso, claro, faz parte dessa evolução. Essa evolução técnica, essa evolução de conhecimento de todo mundo aplicar. E hoje é uma grande satisfação ter as animações prontas. E a mais satisfação, com certeza, é não ser só ter as animações prontas, mas a gente está levando isso para a comunidade. De forma de palestra, de forma de eventos, de forma de workshop. E agora disponibilizando esse DVD, para que saia nas nossas mãos e que vá para professores. Vocês, professores, poderem usar isso, poder também dissipar essa temática tão importante a ser discutida no mundo em que vivemos. E ele tem que ser discutido, esses temas, os temas neles envolvidos. São temas atuais, são temas importantes, são temas já não preocupando pelo futuro, mas preocupação pelo presente. Foi uma escola, tanto para mim, foi uma escola muito grande. Aprendi muito e ainda estou aprendendo. E eu acho que ainda temos muito o que construir com o projeto. Bem, quando o Chicolã me convidou para participar do desenho do Menino Caranguejo, inicialmente era uma história em quadrinho. E depois ele falou da possibilidade de estar fazendo uma animação. Eu topei na hora e eu fiquei mais responsável pela parte de storyboard, onde o storyboard é a representação figurativa do roteiro. Ele serve como cronograma até o final da animação. Claro que ele pode sofrer algumas modificações, mas é interessante também que toda a equipe passou por diversos processos. Todo mundo conheceu as técnicas de animação, desde a parte desenho, arte final, pintura, animação. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo a primeira animação que é da poluição e comparo com a caça ilegal e o desmatamento, ou os povos nativos. Você vê a evolução da animação, da sequência de cenas, dos movimentos, o traço está bem mais definido. E o Menino Caranguejo representa a nossa vontade de defender a natureza, o meio ambiente. E é muito importante também a gente conhecer o ambiente do Menino Caranguejo, indo no mangue, pesquisando o ambiente, o habitat, para estar desenvolvendo as animações, estar trazendo o real para as animações e passando isso para as crianças e elas estarem vendo essa animação e estarem até refletindo e pensando e desenhando o que elas acham das animações. Eu acho muito importante, eu acho essas iniciativas sendo tomadas num país como o Brasil, como é difícil de estar trabalhando com animação no Brasil. Eu acho essa iniciativa muito importante e eu fico muito feliz de estar participando do projeto. Eu fui convidada para participar do projeto pelo Chico quando eu estava participando de um curso de criação de personagens com ele. Então, eu estava participando com eles, discutindo todos os roteiros para ver os temas que iam ser postos, fazer os storyboards, fazer os desenhos dos cenários, já que cada um era responsável por uma parte do desenho, já que são bastante coisas, né? E depois, quando a gente deu uma oficina para as crianças do colégio, eles precisavam fazer em uma semana, tudo aquilo que a gente fez durante um mês, mais ou menos, e no final eles tinham que animar. Então, como eram muitas equipes e como o Chico lá não estava dando conta de atender a todas as equipes, eu fui ajudar um grupo de meninos e consegui ajudar eles a fazer a animaçãozinha deles. Eles ficaram super felizes, estavam super afoitos para ver o desenho deles pronto, animado. E está sendo muito interessante para a gente participar das palestras, das exposições, a nossa consciência está evoluindo e também os nossos desenhos evoluíram, desde os primeiros até o segundo, até os últimos, né? A gente descobriu vários macetes e está sendo bastante interessante participar desse projeto. Na verdade, a minha função aqui é cuidar do laboratório. E como o pessoal estava trabalhando no mesmo horário que o meu, eu acabei me envolvendo com o pessoal, assim, e como eu não tenho muita habilidade para desenhar, eu acabei escaneando os desenhos e tudo mais. E é super interessante a gente ver que eu acabo escaneando os desenhos em preto e branco, depois o pessoal vai, tipo, pega os desenhos para colorir e acaba dando resultado nas animações. E é um trabalho muito trabalhoso, assim, sabe? Porque são vários desenhos para um segundo, imagina? Então, são muitos desenhos. É uma coisa super gratificante, assim, um resultado bastante gratificante, mas é muito trabalhoso também. E trabalhar com o pessoal, assim, é muito legal, assim, porque a gente acaba fazendo um ambiente, assim, criando um ambiente muito legal, assim, e que a gente acaba viajando, às vezes, mas que dá esse resultado bastante gratificante para todos, assim. A princípio, eu fui convidada pelo Tiago, um colega que já estava participando do projeto, e comentou sobre o desenho animado ambiental. E eu fui lá ver, cheguei lá, pintei um barquinho meio de metida, assim, e ficou lã-viu e achou legal. E daí ele convidou para participar do projeto. Aí eu me entrei de cabeça, né, comecei a desenhar com o pessoal, comecei a pintar, comecei a animar. Aprendi muita coisa, todo mundo me ensinou um pouco de cada software, de cada coisa que tinha que fazer. A gente fez viagem, conheceu muita gente, fez muita coisa legal. As crianças que assistiram os desenhos acharam bem bacana, assim, eles brincaram até com a gente um tempo. Mas o que me marcou, assim, que eu achei muito divertido, foi fazer o porquinho, que fui eu que animei, fui eu que pintei. E foi ter feito parte do projeto, né, que todo mundo me ensinou um pouco e eu aprendi muita coisa com isso. Foi bem legal. Eu já trabalhava no laboratório e as animações, elas são feitas, então, o Chiclon me convidou para participar desse projeto pelo fato de eu já ter uma experiência editando sons. Eu comecei fazendo uma pesquisa de sons, também participando do brainstorm, do desenvolvimento do Storybird. Então, com base nisso, eu procurei colocar um som que tivesse coerência com as imagens e com a mensagem que a gente quer passar. E uma coisa que marcou bastante para mim foi o fato da nossa consciência ambiental, cada vez que a gente discute esses problemas ambientais, a nossa consciência acaba evoluindo também, pelo fato da gente estar revaluindo nossos conceitos. E uma coisa que é muito gratificante também é o fato de a gente depois ver o resultado nas pessoas que estão assistindo, né, ver que elas acabam pensando no meio ambiente, na mensagem que a gente queria passar. Eu sempre gostei de desenhar. Já tinha uma certa experiência com quadrinhos e animação. O professor Chiclon sabia disso e, em 2004, ele chegou para mim e falou Ah, eu estou entrando com o projeto ano que vem e gostaria que você participasse. No começo foi meio difícil pegar o estilo do desenho, do personagem, mas no fim eu consegui adaptar do meu jeito. A partir do segundo episódio, eu comecei a animar no programa e que eu acho que é uma das partes mais legais, assim, que você dá vida ao personagem, manipula as cenas do jeito que você acha que é melhor. Melhor ainda é ver a animação pronta, já mostrar para alguém e ver que conseguiu passar a mensagem para essa pessoa. E isso aí E aí E aí E aí Obrigado.